Eu tenho um vizinho rico, fazendo ele dinheirado Não anda mais acabado, só compra carro importado Eu conservo a minha tropa, o meu trabalho ensinado Vou fazer o meu colega, só me chama de quadrado Amor é o meu amor, sabeis eu só, bom resultado O que a moça falou, pra não haver discussão Vamos fazer uma oposta, a torrida da paixão Grafino, clome no carro, você no seu alazão Eu vou pra minha fazenda, esperar lá no portão Quando eu chegue a brilho, vai ganhar Meu coração, ele é um parceiro do amor Ele calibrou seus, atentou bem as vuelas Eu ferrei o meu cavalo, que tem asas nas canelas O grafino entrou o carro, pulei em cima da cela Ele funcionou o motor, fechou a panela Já dei um macho na espora, bem por baixo Nas costelas Eu entrei pelos atalhos, voando cerca de guerra Quando terminou o asfalto, ele entrou numa esparrela Uma estrada foi a vida, toda cheia de cancela Cheguei no portão primeiro, dei um beijo na donzela Quando o grafino chegou, eu já estava Nos braços dela Eu sou essa coisa, amor Reconheço e não escuto Mas aqui no meu serdão Meu cavalo é de surdo Foi meu dia na doença Me criou esse produto Essa vitória foi minha E do meu cavalo é de surdo A menina hoje me lhe nos braços Esse maturro E aí E aí